Fala galera, tudo bem? O que tá falando aqui é o Bruno, né, tem um recadinho pra vocês, passando aqui pra desejar muita força, né, nesse momento que a gente vem passando, pra que vocês se mantenham fortes e corajosos, que logo logo isso tudo vai se acabar e vai ficar tudo bem, valeu? Abração! Olá, eu espero que vocês estão bem, eu vou fazer essa pequena video para dizer que eu sou de todo o coração com vocês, é verdade que é uma período difícil para todos, mas mais ainda mais para vocês, porque vocês estão em hospitalidade, e que malheureusement, eles têm reduzido as visitas para vocês, eu acho que em termos de proteção, para não trazer de microbe, eu acho que é o melhor, malheureusement, para vocês, é um pouco mais bom coragem, não deixe, não sejam fortes, vocês estão bem encadrados, bem entourados por o pessoal do hospital, então façam de jogo entre vocês, de fazer o máximo de vídeos com seus cofílicos e espero que vocês continuarem mais que vocês estão mais ouçam de novo, e então eu espero que vocês iremos de aqui de novo, para eles venham conhecer vocês, nós também! E então eu quero fazer de novo, dar de novo, com vocês de novo, não deixe. Então, lembre-se imbrando, não deixe, seja forte na cabeça, e, ainda mais eu sou de novo com vocês aqui, então, não deixe-se com você, então não deixe-se, por favor, rápido! Eu te abraço, tchau tchau! Olá a todos, é Maxence Cacré de Lola Pucleonet Eu vou fazer uma pequena video para dar todo o meu apoio durante essa período difícil Nós somos todos com vocês, nós, jogadores e pessoas extérieures Nós cremos em vocês E assim, prenais soin de vocês E até breve, espero, tchau Olá, crianças, é Ada Só um pequeno mensagem de minha parte em uma situação um pouco Eu queria apenas dizer que nós pensamos muito a vocês que nós estamos muito felizes de voltar e fazer uma visita Tenha forte, mantenha moral e até breve Olá a todos, espero que vocês estão bem Eu fiz essa pequena video para te dar todo o apoio porque eu sei que nessa situação muito delicada não é fácil, você tem menos visita ou até mesmo não, então eu pedi eu pedi de ficar coragem e quando tudo isso será terminado eu pedi eu pedi eu pedi e eu pedi o mais o mais eu pedi 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 Eu sei que isso não é evidentemente para vocês, porque vocês não têm muita visita à l'hôpital, mas em todo caso, eu penso fort a vocês e eu dou um grande coragem. Se você tem a possibilidade de me seguir nos redes sociais e de ver minhas pequenas vídeos, eu espero que isso vos dar um sorriso e um pouco de beaume ao cœur. En attendant, muita força e grande coragem e eu espero ver muito bem quando o confinamento será terminado e que a gente possa fazer uma visita de novo. Bom dia, meus amigos, é Camilo aqui, eu espero que todo mundo vai bem, eu sei que isso é um momento difícil, mas é um momento para ficar forte e ter confiança, e vamos passar por isso, eu tenho certeza. Vamos, galera! Bom dia a todos, eu espero que vocês vão bem, apesar de não ser complicado, em todo caso, eu espero que vocês tenham moral, que vocês tenham fortes e coragem, nós pensamos em vocês, não nos esqueçam, e eu espero que vocês tenham muito tempo, quando tudo isso será terminado. Um abraço! Bom dia a todos os filhos que foram ao hospitalar, eu sou Marcelo e espero que vocês tenham um bom confinamento, eu sei que isso é difícil para vocês, para nós e todo mundo que está lá vamos passar um bom momento, ok? E até logo, e até logo! Bom dia a todos! Bom dia a todos! Eu vou fazer essa video para trazer todo o meu apoio de essa período difícil. Nós sabemos que essa situação não é fácil para todo mundo e isso é por isso que eu envio toda a força. Vocês têm todo o apoio de meu apoio. Bom dia a todos. Bom dia. 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 I de Bolsonaro e de bom dia. I tivéssemos dessa pra te dizer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. ancée. Bom dia. Bom dia. E compartilhou muitoITA. Bom dia, comás de hoje. Senão. É um! Me. Bom dia. Tem strengths de todo café . Sim. Eu envio todas as minhas forças em sua direção e muito d'encouragement para vocês terem o conto. E eu te digo muito bem, e saibem fortes os filhos. Allez, salut! Salut os filhos, eu me chamo Cédric, eu sou um antigo jogador profissional de foot, à l'OL, e eu sou, agora, preparador atletico. Então, eu tenho a fazer essa pequena video para te dar meu apoio, para te dar deus beijos, você envio de força, mas eu sei que você é coragem e que você tem muita energia. Eu vou te dar deus beijos, até amanhã, eu espero. Prenez soin de você e de suas famílias. Bisão!